Salve, salve, galerinha! Bom dia! Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal! Nós por cá novamente, galera! Estamos aí deixando a cidade de Mogi Mirim, pessoal! Acabamos de sair de Mogi ali. Estamos indo aqui em sentido Conchal, né? E posteriormente Araras. Estamos aí, ó... 23 km de Conchal, pessoal! Acessando aqui, ó, a rodovia Wilson Finardi, SP-191, galera! Vamos seguir com ela aí até... até ali a cidade de Conchal, ali. E posteriormente a gente segue pra Araras. Desde já agradeço aí... ...cada um dos senhores aí que tem nos acompanhado aí, que tem feito parte dessa... ...desse projeto nosso aí, né, galera? Sejam muito bem-vindos aí ao canal! Continuem conosco aí, curtindo, comentando, compartilhando e interagindo com a gente aí... ...os conteúdos aí do nosso dia-a-dia, né... ...nossa correria aqui no... ...estado de São Paulo, né... ...nos outros estados do nosso país aí... ...nosso trabalho, ele tá concentrado mais nessa região aqui, né, por enquanto... ...então... ...os vídeos estão sendo meio que... ...regionais aí... ...mas logo logo aí, se Deus quiser, a gente vai pra fazer uma... ...uma viagem a passeio aí... ...e trazendo pros senhores aí... ...outros conteúdos, né... ...olha que bonito essa vista aí, pessoal... ...aqui... ...essa região aqui, ela é rica na cintricultura, né... ...muita espécie de laranja lá ao fundo... ...dantação de soja aqui também, né... ...uma região bem... ...bem rica aí do estado, né... ...ali em Conchal, ali... ...na saída pra... ...pra Araras... ...tem a fábrica ali de cintricultura, ali da Contrá, né... ...então... ...por isso que tem muita acumulação de laranja aqui nessa regiãozinha aqui... ...hoje é dia 19 de janeiro, pessoal... ...19 de janeiro de 2021... ...precisivamente 10 horas e 100 minutos... ...not 연�rava no canal... ...elemento... ...demão vai ser os meus... ...nele... ...de... ...não vai ser o seu... ...tá bonito... ...de amanhã, né... ...está bonito... E ontem a noite deu uma chuva muito feia ali na cidade de Jaguariúna, uma chuva de vento, ventania incrível lá, chuva forte e com vento, que atingiu também aqui a região de Mogi aqui, você vai vendo na internet ali a Serra Negra, foi bastante atingida também com a chuva de ontem a noite. E hoje olha como Deus é perfeito, olha que céu lindo que amanheceu hoje. Esse capacete que eu estou usando aqui pessoal, ele dá bastante interferência no som. O óculos dele fica batendo muito, ele até incomoda. Tem um outro capacete que eu estou em casa, melhor, mas esse aqui, eu uso ele para o trabalho e ainda o outro, deixando para usar um pouquinho mais nas viagens. Eu preciso investir em duas coisas para mim pessoal, um capacete bom e uma câmera também, qualidade melhor um pouquinho. Olha esses tiros aqui pessoal, que dá uma força, muito bonita, lembra ali a regiãozinha do Mato Grosso, um pedacinho do Tocantins ali, mas não tem muito disso aí na vida das estradas. Camiseta jogada ali, eu achei que era um boné, mas não é uma camiseta. Pavimentação muito boa aqui nessa rodovia pessoal, bem lindinha, bem cuidada, agostamento dos barros. Pavimentação excelente aqui nesse pedacinho, entre Bojimirim e Conchal. Eita saudade, vai pegar a estrada sentindo muito bom. Tem uma montanha do Nordeste, aí na terra, vai pegar o Nordeste, aí no. Cada vez mais a saudade vai batendo, galera. Vou parar o carro aqui, vou pegar umas bundas ali ó Placa de limites de município aí pessoal De limites de município Conchal e Mogi Mirim Deixamos aí o município de Mogi Mirim no retrovisorio E à frente aí estamos lá pelo município de Conchal Mogi Mirim no retrovisorio Mogi Mirim no retrovisorio Mogi Mirim no retrovisorio Mogi Mirim no retrovisorio E aqui é só uma bonita galera É só uma bem Mogi Mirim no retrovisorio Mogi Mirim no retrovisorio Mogi Mirim no retrovisorio Mogi Mirim no retrovisorio Soum familiarizando o abril Viva 그리고 T 정한igenca Mogi Mirim no retrovisorio E oi Mogi Miris no retrovisorio fábrica de gelo primavera dos dois lados passei aqui um tempo atrás e estava tudo floridinho ae galerinha vamos que vamos mais uma semana iniciando já passamos a metade do mês de janeiro daqui a pouquinho já é fevereiro carnaval depois vem a páscoa vamos nos aproximando da cidade de Conchal vou levar vocês ae para acompanhar conosco a chegada do trevo de Conchal não vou filmar a Conchal porque eu não vou passar na cidade eu vou seguir sentindo araras mas vocês podem acompanhar ai o nosso trajeto ai até ali a entrada da cidade de Conchal e e e estou parado estou correndo do outro ali da hora realmente algum defeito elétrico o cara passando na faixa contínua na curva e aqui é dupla contínua mais perigosa ainda isso ai da uma multa tão pesada se a pessoa souber se a pessoa não fazia mais isso o fogo ele só prende quando pesa no bolso dentro em vez de esperar abrir o momento correto para a ultrapassagem como aqui agora aqui o cara vai esse aqui foi corretamente faixa tracejada ultrapassagem livre e o cara foi embora com um sol velho aterradinho vai a e e e e e e é isso ai galerinha tem alguém de punxalo aqui pessoal se tiver alguém de punxalo ai que esteja acompanhando o video e acompanhando o canal ai deixa ai nos comentários ai pessoal bem legal esta interagindo conosco ai oi 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 município de punxalo pessoal chegando ai no município de punxalo oi vamos fazer o retorno ali no meio retorno e seguir sentido araras oi 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 aquele oi 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 eu oi 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 no finardi, vamos seguindo ai no sentido Arara, Conchal fica a nossa direita aqui pessoal, a cidade fica a nossa direita aqui ó, vou vocês ali até a fábrica da Putralheb e a gente finaliza o vídeo, vocês acompanharam quando vai sair o trajeto ali de Mojimirim a Conchal pessoal, passamos ai pelo município de Conchal, estamos seguindo ai com o destino Araras galera, está botando a Putralheb aqui a nossa direita pessoal, passamos ai a fábrica da Putralheb e vamos embora galera, vamos seguir ai, vamos tacar marcha ai no sentido Araras, olha o cheiro de laranja, cheiro de ciclo, um cheiro excelente desse papel ali, muito bom, finalizar o vídeo por aqui pessoal, desejar a todos ai, um excelente abençoado dia, mais um passando na caixa mas um passando na caixa de Chris, mas um passando na caixa de acompanhamento que aqui, eu sei que vão se abrir o tratejado ai, um passando na caixa de veículos, muito boa, finalizar o vídeo por aqui pessoal, desejo a todos ai, um excelente abençoado dia, Graça e paz, como diz meu irmão Cícero do canal Na Estrada com Cristo Paz e bem, o que ele diz, paz e bem Eu acho tão bonitos os vídeos dele, só vale a pena dar uma olhadinha lá, viu O canal dele é Na Estrada com Cristo Nossa irmã Cícero ali de Santana do Parque na Iba Finalizo o vídeo por aqui pessoal Desejo a todos aí, um excelente e abençoado dia Fiquem todos com Deus aí galera Gratidão pessoal, gratidão Acesse o canal de Se esc Merci ?! Você Fui 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 A temples A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL